Fala aventureiros, hoje vamos fazer um unboxing desse mais novo visão noturna Runtimax NV1180, olha só que top visão noturna galera Olha só, ele vem igual um celular, todo lacradinho, olha só que beleza E antes que vocês me perguntem aí nos comentários aonde adquirir, aonde comprar o seu O link vai estar aí embaixo fixado na descrição do vídeo e também nos comentários, beleza? Ou então manda mensagem lá no meu WhatsApp, olha só Mini Night Vision, olha só que top visão noturna Além desse, nós também temos esse modelo aqui, tá? Hoje eu vou fazer aqui unboxing, olha só, temos esse aqui também, tá? Todo lacradinho, top demais Cara, nós temos os melhores visão noturna, as melhores câmeras de visão noturna do Brasil, beleza galera? Olha só, camerazinha de visão noturna, Runtimax, Mini Olha só que top cara, vem lacradinha, olha só Entra lá no nosso site lá, caça e aventura.com.br Lá você vai achar esse visão noturna com o melhor preço, tá? Melhor custo-benefício, frete grátis, garantia e muito mais, beleza? Vamos fazer aqui um unboxing e logo depois, um vídeo posterior Eu vou fazer o review dele, o teste no mato, tá? Na escuridão total, vamos lá? Vamos abrir ele aqui, ele vem lacradinho, desse jeito, tá? Vem de atestado e lacrado, tá galera? Vamos abrir aqui ele, tá? E vamos ver como que ele vem aqui na caixa, beleza? Aqui dentro, olha só, olha que beleza Olha que satisfação abrir um negocinho novo desse aqui Cara, você merece, cara, você merece o melhor Você que gosta de aventura aí, de sair pro mato Caçar, aventurar, observar os animais, cara Nós merecemos o melhor pra gente, galera Por que não, né? Olha só que top Tem até a caixa tão bonita que tem até um degradê Tipo uma... Olha só, um alto brilho aqui, um relevo Olha só, é bem top isso, galera Olha isso, muito top Então, pra resumir Nós merecemos os melhores equipamentos, cara Porque a gente gosta de aventura, né? Aqui tem um bichinho aqui Aparentemente é um cervo, né? Um viado, um coça Um viadinho coça Então vamos lá, olha só Vamos abrir, vem desse jeito aqui Olha só, a caixinha já é top demais, né galera? Agora vamos ver como é que vem Olha só, ó, beleza Olha que top, galera Ultimax Night Vision Tá? Vem um cartãozinho aqui Tá? Olha só, bem legal Vamos deixar aqui Manualzinho de instrução Isso é muito legal E o manual é bem grande, galera Olha isso É coisa top, galera De qualidade Nós só trazemos aqui Nós só trazemos aqui pra vocês aqui Só coisa top de qualidade, tá? Manual aqui Aparentemente é em inglês, tá? Todo em inglês Mas tem imagens Então você consegue identificar, tá? Bem intuitivo E esse visão noturno também aqui, galera? Esse visão noturno Ele é com bateria recarregável, tá? Isso aqui é legal Vamos lá Vamos dar Vamos dar Vamos dar aqui Vamos prosseguir aqui, beleza? Manual bem grosso Igual o de celular mesmo, tá? Olha só NV, binocular, tá? Modelo 1180 Vamos lá Vamos continuar Manualzinho Olha só, galera Ele é bem pequeno Pra minha surpresa Eu achei que ele fosse maior Mas é bem pequeno Isso pra mim é muito interessante Porque eu carrego muita tralha pro mato Pra fazer vídeo, né? Rede, corda, facão Entre outras coisas Câmera de trilha Então Um aparelho pequeno, compacto e leve É muito útil, tá? Vamos lá Antes de abrir ele aqui Vamos ver o que mais que ele vem aqui De acessório Olha, ele vem aqui Um paninho de limpeza Um casezinho aqui Pra você carregar ele Um paninho Vem uma alçazinha aqui Olha só que beleza A alçazinha pra você Amarrar ele E vem um cabinho de conexão aqui Do tipo C, tá? Modelo já novo Tipo C Isso é bem legal Top demais Vou deixar aqui dentro aqui mesmo Pra ficar bem organizadinho E agora vamos Pra O visão notura, né? Vamos abrir ele aqui Olha só Vamos pegar ele aqui Bom, não vem mais nada É só isso mesmo Olha só Ele é bem pequeno Cabo na palma da mão E ele é bonito, galera Olha isso Top demais Lembrando Quem quiser adquirir O link vai estar embaixo Fixado na descrição do vídeo Olha só que top, galera Bem pequeno Bem compacto A tela é bem maior Do que a do NV 960, tá? O peso Aparentemente é bem mais leve também Ou Tem o mesmo peso Tem uma aqui Deixa eu ver aqui É, aparentemente Esse aqui tá com pilha Esse aqui tá sem pilha Aparentemente Esse aqui é um pouquinho mais leve, tá? Do que o de cá Olha só a diferença de tamanho É bem menor, tá, galera? Pra quem gosta de coisa compacta Esse aqui é bom E logo mais Vamos testar também A qualidade dele, né? Vamos ver se ele tem Uma boa qualidade Temos aqui duas alcinhas Pra você prender, né? Colocar no pescoço Aqui dos lados A tela Já falei que a tela É bem grande Deixa eu ver aqui Isso aqui fala Quanto que tem a tela A tela aqui Não tem o tamanho Da tela que tem Deixa eu ver Não tem Ele tem quatro vezes de zoom Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Esse aqui pra vocês, ó Quatro vezes de zoom digital Suporta microSD até 32GB Ele grava 1440x1080px 30fps Foto Ele faz foto de 4000x3000px E o campo de visão Segundo o fabricante aqui 250x300m, beleza? Isso é bem legal E o infravermelho dele É de 3W Tá? 850NM, beleza? Tem sete potências Aparentemente Beleza? Vamos lá Vamos dar início aqui Vamos continuar Com o nosso unboxing Tá? Vamos lá Telinha Na parte de cima aqui Temos os botões Tá? Botão de OK IR IR mais IR menos Menu Mod E o botão de ligar e desligar Na lateral aqui Temos essa tampinha aqui Tá? Olha só que top Bem escondidinha Muita gente não acha Essa tampinha aqui Fica bem escondida Isso é legal Tá? A entrada é tipo C Já modelo novo Tá? Do 2022 Temos aqui também O microSD Beleza? Pra você colocar O slot Né? Do microSD Que mais temos aqui Vamos lá Que temos agora aqui A lente Com ajuste aqui ó Do foco Tá galera? Aqui a lente E você faz aqui O ajuste do foco Beleza? Pra você focar a imagem O lado de cá Não tem ajuste É lanterna infravermelha Beleza? Bom Ah e aqui tem um suportezinho Como todos veem Pra você colocar No tripé Ou até mesmo No suporte Que a gente vê Deixa eu ver se eu tenho aqui Aqui ó Tem um aqui O suportezinho ó Você pode colocar aqui No suporte ó galera E prender Aonde você quiser Tá? Olha só Fica bem leve E é bem leve É bem leve galera Bem leve Bem compacto Isso aqui vai ser um sucesso Galera Isso aqui é muito bom Porque a tela é maior Né? Bom Vamos lá Aqui também é emborrachado Tá? Tem uma borrachazinha aqui Deixa eu tirar isso aqui E agora vamos pra parte interna dele Aqui tem um slot Pra você colocar uma bateria Vamos ver que bateria que é aqui Olha só Já abri o slot Ele pega apenas uma bateria Essa bateria aqui Aparentemente Eu olhando aqui É uma bateria de 3.7 volts Tá? Aquela 16650 Eu não tenho aqui agora Deixa eu ver se tem uma foto Da bateria aqui Pra mostrar pra vocês Deve ter uma foto Da bateria de algum lugar aqui Deixa eu ver Mas quem conhece aí É a bateria 16650 18650 Um negócio assim Deixa eu ver se aqui fala 200 metros 300 metros Ok Cadê a bateria? Aqui deve falar sobre a bateria Mas que ele tem dois idiomas Português Deixa eu ver Tem inglês Ele tem dois idiomas aqui Nesse manual Ou mais de dois Ele tem dois idiomas aqui Dois ou três idiomas aqui Nesse manual, tá? Cadê a bateria? Deixa eu ver se eu consigo achar pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui A bateria dele, galera Aqui, achei É uma bateria De lítio Tá? Essa bateria aqui Mas aqui não fala A especificação dela Mas eu tenho certeza, galera Que é a bateria Grande, tá? Eu não tenho aqui Mas é aquela bateria grande De 3.000 3.7 volts, tá? É 18650 É a especificação dela, tá? Pega uma só Isso é bem legal É provável que ele tenha uma boa duração Vamos testar nos próximos vídeos Beleza? Então, é bem fácil Só tirou Colocou Carregou, né? O legal dele é que você também consegue Conectar aqui, ó Deixa eu fechar aqui Depois que você colocar a bateria Que é recarregável Você consegue usar aqui, né? É um powerbank, tá? Você conecta aqui O cabinho tipo C aqui, ó E liga ele no powerbank de celular Também Isso é bem legal, tá? Ele funciona assim também Então você pode levar ele pro mato Já carregando Ou então usar uma bateria externa Isso é bem legal Top demais Então Se eu esqueci de falar alguma coisa Nos próximos vídeos Eu falo, tá? Eu gravo outro vídeo E em um próximo vídeo, galera Eu vou estar fazendo dele As configurações, tá? Eu vou ensinar como fazer As configurações dele E depois Em um terceiro vídeo Eu vou fazer o vídeo Demonstrativo dele no mato Como que ele funciona na visão No escuro total Beleza? Então Se você gostou Desse vídeo Foi legal Deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal, tá? Entra lá no nosso site Dá uma olhadinha lá Nos nossos produtos Pra fortalecer, beleza? Cassiaventura.com.br Olha só Top demais Ah, e detalhe importante, tá? Já sempre eu esqueço Nós temos um site de sorteios, tá? Você entra lá no nosso site Nós sorteamos vários produtos E bem baratinho, galera Entra lá Você vai entrar no nosso site Cassiaventura.com.br E lá vai ter um banner Pra você clicar E ir pro nosso outro site Que é só de sorteio, beleza? Quero mandar também aqui Um grande abraço aqui Pra o meu parceiro Túlio, né? Do mundo da caça e da pesca Nos Estados Unidos, tá? Quem quiser assistir os vídeos dele aí De... Aliás, eu recomendo Que vocês assistam Os vídeos dele Que é Um vídeo muito top, tá, galera? Vídeo muito top E ele faz bastante abate De animais lá nos Estados Unidos Beleza? Tatu Entre outros bichos, beleza? Peru Entre veado Entre outros bichos, beleza? Então O link do canal dele Vai estar aí embaixo Chexado Na descrição também, tá? É mundo da caça e da pesca Nos Estados Unidos, beleza? Tamo junto, Túlio É isso aí, galera Qualquer dúvida Deixa aí embaixo nos comentários E até o próximo vídeo, galera Tchau 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 Tchau